E aí, fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e manos, equipe dos profissas, equipe dos noobs, né, eu não sei se a minha equipe vai ser dos profissionais ou vai ser dos noobs, vamos torcer para que a gente consiga hoje vencer, porque galera, estamos no GTA, mas na verdade a gente vai jogar Fortnite, eu sei que, ó, buga, né, eu buguei falando isso e vocês eu acho que provavelmente também, né, eu estou no GTA, mas eu vou jogar Fortnite, porque galera, eu postei esses dias uma batalha, a batalha do Fortnite no GTA e hoje estou aqui para fazer a versão 2, porque muita gente curtiu, galera, valeu mesmo pelo apoio que vocês deram naquele meu vídeo que eu postei Fortnite no GTA e hoje vai ser a versão 2. E olha isso, gente, olha o busão, meu amigo, partiu, nossa, vamos chegar já com tudo, né, meu parça, pô, galera, olha que louco, é um busão, leque, pô, foi feito um ônibus, gente, nossa senhora, já, eu já vou morrer, mano, eu já vou morrer, é certeza, tem gente que é do lado das bazucas, Pô, galera, bagulho monstro, bagulho monstro, galera monstro, Fortnite no GTA, vamos explodir aqui embaixo o laicão, gente, basicamente, é isso daí que vocês já viram, vai ter uma batalha, vai ser um negócio completamente fechado e... A última pessoa aqui sobreviver, nossa, não peguei nenhuma arma ainda. Meu filho, me respeita, bazooka versus bazooka, vou me sentir jogando, gente, literalmente o Fortnite, boa, deixa eu ver se tem alguma arma aqui dentro, gente. Não, não tem arma aqui dentro, não. Bom, é um mundo fechado, é, igual tem no Fortnite, e a gente precisa ir luteando, galera, luteando. Nossa, tremendo tudo, meu filho. Caraca, mano, não sei de onde o pessoal tá vindo. Rapaz. Tá em cima, 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 tá em cima. Meu filho, matei ele, mas eu morri também. Isso acontece muito no Fortnite, e aqui aconteceu também, mas vencemos. Boa, galera, conseguimos vencer. Olha só quantos kills que eu mandei. Dois kills, consegui ficar até no final. E bem-vindos, galera, Fortnite no GTA. E, pô, o que eu achei mais legal, que no início, tem uma plataforma azul e tem um paraquedas, que lembra muito o ônibus espacial lá do Fortnite. Vai ser top ou não vai ser top? Mande energias positivas, porque vocês sabem que em mata-mata, aqui no GTA, eu não mando muito bem, galera, em mata-mata. Então, ó, mande energias positivas. Porque hoje, meu amigo, hoje, amigão, eu tenho que honrar meu nome. Eu tenho que honrar meu nome, ele é pro profissa. Olha que louco, velho, parece o busão lá do Fortnite. Olha. Uou! É nesse mundo, meu filho, nesse mundo aqui mesmo. Tem umas construções, né, manos? Olha, já cai na fonte, galera, cai na fonte. Pô, tem essas plataformas aqui, são iguais também, idênticas, as plataformas lá do jogo. Boa, galera, peguei a bazuca. Eu vou jogar só de bazuca, mano. Também, meu filho. É a melhor arma do jogo? Boa, foi eliminado. Ok. Pô, passou umas bazucas do lado dele. Olha aqui, velho. Parece as escadas que a gente faz lá no jogo. Top. Na primeira batalha que eu postei, eu não consegui me sair nada bem, gente. Nada bem mesmo. Eu entrava no jogo e já morria. Então, tem um monte de arma espalhada aqui pelo jogo, vocês podem ver no mapa. Vencemos. Que beleza, meu parça. Que beleza. A minha equipe tá top ou não tá top? Olha só. Dois pontos já marcados e vamos nessa. Próxima rodada partiu. Amigão, vamos nessa, amigão. Batalha com o El Picoadão. Olha. Top, top, top. Eu acho que é na mesma região que eu tinha feito a primeira batalha. Vamos lá, time. Partiu. Vamos ver se aqui vai ter. Nossa, mas uma coisa que eu tinha falado já na primeira batalha, eu repito, falo de novo. É que é muito fácil, todo mundo tem bazuca, mano. É muito fácil o pessoal pegar a bazuca. Tá ligado? É muito fácil. É easy. Pô, velho. Pô, ali tinha. Tinha player. Tinha uns players. Vamos pegar algumas pistolas aqui também. Senão vai ficar só bazuca versus bazuca. Aqui tem algumas carabinas, escopetas. Ok, partiu. Eu tenho que ir pra cidade. Nossa, a minha equipe tá mandando bala. A minha equipe antes conseguiu... Pra eliminar, obviamente, todo mundo. Mas teve um player que conseguiu 4 kills. É difícil de acontecer isso. Nossa, parece tipo outro mundo, gente. Nem parece que é o GTA, mano. Qual foi, amigão? Entrou na água. Nada, meu filho. Nada, meu filho. Boa, explodiu. Que isso, mano? Vencemos o jogo? Yes, conseguimos vencer o jogo. E, pô, eu consegui 2 kills no comecinho. No primeiro round. E aí, nos próximos rounds, todo mundo ounou, velho. E eu não precisei fazer nada pra minha equipe. Olha só que massa. Galera, comenta aqui embaixo se vocês curtiram esse modo. Eu achei bem legal esse modo. Bem divertido. Hoje consegui me sair bem. E, olha só. Teve uma pessoa só conseguiu 3 kills. Uma pessoa eliminou a metade do time inimigo. Eu posso dizer que esse jogo aqui é um Fortnite esquadrão, né? Dois times. Dois times aí com 6 pessoas. E consegui ficar em quarto. Dois killzinhos. Teve gente que mandou 5 kills. Mas a galera tá muito profissa. Então, gente. Eu vou fazer um repeteco aqui com certeza. Então, vamos nessa. Conta aqui embaixo com o likeão de vocês. E lembrando, gente, que eu tô fazendo lives todos os dias no meu Facebook. Então, não se esqueçam de curtir minha página. Só clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição. Que todo dia por volta das 8h30, 9h da noite, eu tô começando uma live. E lá eu consigo conversar com vocês. Vocês conseguem se comunicar muito mais fácil comigo, beleza? E tá sendo bem legal. Estamos jogando GTA, Fortnite, Forza, Eurotruck. Então, siga lá meu canal de lives no Facebook. Que eu sempre tô ao vivo lá todos os dias. E, gente. Vamos nessa. Eu vou colocar aqui. É... Tarde. Eu pensei em colocar de noite. Mas não sei se vai dar muito certo, galera. Colocar de noite. Vai ser duas rodadas. E... Beleza. Tem como convidar 20 pessoas. Só que, no meu ponto de vista, fica uma bagunça. Então, acho muito melhor convidar 10 pessoas. Aí fica dois times de 5 do que dois times de 10. Nossa, dois times de 10. Fica até a partida alagada. Porque há muita gente em uma sessão. Yes! Vai começar, galera. Vai começar. Tá um pouco molhado. Aqui o chão, a plataforma. Olha, tá chovendo, galera. Tava chovendo, na verdade. E... Let's go! Nossa! Boa! Olha só que pouso... Que pouso monstro, meu. Mano, é isso que eu tô falando, velho. Tem bazuca a rodo. Todo mundo consegue pegar a bazuca. Boa, meu filho! Boa! Olha o ataque! Pô, aqui em cima é o melhor lugar pra cair, gente. Eu consigo ter visão ali de baixo. Então, como eu tô um pouco mais alto, eu consigo ter uma vantagem. E a galera não consegue me ver muito bem, não. Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Meio inimigo. Sobrou quantas pessoas? Duas pessoas. Pô, já era, hein, gang? Vamos pelo ataque! Só nas mansões, leque. Esse aqui eu quero ver onde que ele tá, hein, brother. Vamos subir aqui nessa base. Olha, tá fugindo. Tá fugindo, brother. Tá fugindo, maluco. Tá fugindo, o monstro. Boa! Conseguiu eliminar. Boa, galera! Olha só, a minha equipe tá mandando bem demais, velho. Basicamente é um mata-mata, né? Só que a única diferença é que é um mata-mata em uma... Tipo um campo de batalha, uma arena, né? Fechada. Que lembra o Fortnite. Gostei. E deu pra ver que todo mundo, cada pessoa da minha equipe conseguiu um kill. Então vamos nessa, gente. Se eu vencer o próximo round, a gente já ganha o jogo. Vamos nessa. Let's go, gang! Fortnite Battle Royale. Agora deu pra ver aqui, ó. Saiu a chuva. Tempo limpo. Uooooooool! Nossa! Deu muito ruim, meu parça. Nossa, eu caí na base dos inimigos, gente. Nossa, deu muito ruim, velho. Deixa eu pegar uma arma aí, amigão. Pô, dropa uma arma pra mim aí, amigão. Tô sem... Tô sem loot. Tô sem loot, vai. Estamos na merda. Boa! Dropou uma... Boa! Spawnou mais algumas armas aqui. Olha! Olha, vamos só destruir isso daqui, ó. Bom, vamos tentar eliminar esse brother, né, mano? Tá muito safado pro meu gosto. Não sei onde que ele tá, não, velho. Nossa senhora! A bazuca passou raspando. Ficou um fio de cabelo. Sai, sai, sai. Vaza. Corre, lipom. Corre, corre, corre. Corre. Boa. Tô com oito bazucas. Acabou munição. Acabou munição, galera. Acabou loot, acabou munição. Eu sei de uma coisa. Vou correr, mano. Eu vou correr e tentar pegar mais munição. Nossa, só eu que fiquei vivo. Nossa, a galera tá me caçando. Nossa, o pessoal tá me caçando, brother. Nossa senhora! Meu Deus, mano. Posso dar uma bazuca raspando. Boa, matei um. Ah, shit! Mano, eu fiquei surcado, gente. Tava vindo três pessoas já do time inimigo. Que isso! Olha só, ganhamos a última rodada. Essa daqui a gente já perdeu. Mas, ó, foi bonito, galera. Foi bonito demais, leque. Pô, mano. Eu acho que eu tinha que ter ficado mais escondido pra tentar, pelo menos, eliminar essas três últimas pessoas ali. Mas é esse difícil, galera. Um contra três é muito difícil. Mas vamos nessa, gente. O jogo tá empatado. Quem vencer essa próxima rodada ganha. E, gente, aquela bazuca que passou assim, ó. Pelo fio de cabelo que a bazuca não me pega, véi. Que isso, mano. Melhor rodada, gente. Melhor rodada de todas. A bazuca passou raspando, clã. Eu até acho que eu vou mandar um replay pra vocês lá. Porque o bagulho foi monstro, leque. Foi monstro. Olha isso. Nossa, não tropica, mas não cai. Quer outra? Caracolês. Boa! Matei? Agora faltou munição. Nossa! Nossa, galera. Que isso? Voltou munição, mano. Finalzinho foi tenso. Foi tenso. Confesso. Ok. Pelo menos consegui eliminar um. Vamos torcer pra que a minha equipe vença, pelo menos. Mano, esse Mike, que é aqui do comando, ele manda muito bem, vai. Que isso? Ele conseguiu já dois kills. Eu consegui um kill também. Vai, amigão. Elimina ele. Pô, o problema é que faltou munição de bazuca. E aí... Eu tentei trocar rapidão pro rifle, mas não deu certo. Infelizmente, né, galera? Não deu certo. Eita, moleque, então... Olha só, eu acho que ele não tem bazuca esse daqui da minha equipe. O Felipe. Acho que o Felipe não tem bazuca. Mas ok, galera. Três pessoas contra uma só. Com certeza a minha equipe consegue vencer. A não ser que esse maluco aqui seja um ninja pra conseguir ganhar o jogo. Mano, é quase impossível ele ganhar. É, impossível ele ganhar. E olha só, gente. É com essa cena épica que finalizamos mais um vídeo aqui de GTA. Mais uma equipe... Última equipe sobrevivente nova. Tô tentando, gente, trazer de pouco em pouco jogos novos aqui no canal, né? Últimas equipes diferentes. Então, valeu a todo mundo que assistiu. Eu acho que eu consegui somar aí uns 5 kills ao total, né? Contando os dois jogos. Foi bem legal, bem divertido. Então, vamos explodir aqui embaixo o likeão, beleza? Pra mais jogos novos. Eu acho que essa batalha aqui merece muitos likes. E vocês que são novos no meu canal, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se inscreva no meu canal e não perca aí os meus próximos vídeos. Certo? Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e... Fui!